Proposta de Briante para a segurança Vamos integrar de maneira inteligente o trabalho da Guarda Municipal com o da Polícia Militar. Vamos usar o vídeo monitoramento, inclusive na frente das escolas. Vou também ampliar a iluminação das nossas ruas e praças com o uso de lâmpadas LED que iluminam mais e gastam menos. Com mais iluminação nas ruas e apoio da Guarda Municipal, o trabalho da nossa polícia será ainda mais eficiente. Obrigado.